Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com novidades para vocês. Cartálogo da semana aqui da Yasmin Langerris. Gente, era baratex na moda íntima que você estava procurando com qualidade direto do fabricante aqui na Yasmin Langerris, vocês encontraram o lugar certo. Olha esses lindos conjuntos que vocês estão vendo desde o início do vídeo. Eles são todos com bojo e ficam no valor de apenas R$8,00. É isso que vocês ouviram, gente, só R$8,00. Conjuntos de lingerie, uma variedade enorme de modelos, como vocês estão vendo passar. Olha quantos modelos lindos, gente, todos com bojo. Custando um precinho de apenas R$8,00 para atacado. Aqui é fabricação própria. Nesse multíduo está com esse precinho surreal para lá de bom, hein? Para vocês correm, estocar a loja de vocês, não perder tempo. Porque variedades, preço baixo e qualidade é na Yasmin Langerris, certo, amores? Além de conjuntos, tem camisolas, tem baby dolls, que eu vou mostrar tudo nesse vídeo para vocês. Estou deixando passar os modelinhos de conjuntos, que é para vocês verem. Todos por apenas R$8,00 com bojo. Vamos começando agora mostrando os baby dolls. Olha, todos os modelos de baby dolls ficam no valor de apenas R$8,00. Os conjuntos, todos eles são com bojo, só não os baby dolls, que não tem bojo. Mas custa o valor de R$8,00 também. Olha que maravilha, gente. Olha estes modelos de baby doll. Maravilhoso. E qualquer modelinho de baby dolls, só R$8,00, amores. Só R$8,00. Olha isso, como está lindo. São muitos modelos maravilhosos. Tem poplussais também, certo? E vai ter também uma variedade enorme de camisolas com tule, com renda. Maravilhosas. Só R$8,00 também, amores. Olha isso. Apenas R$8,00, gente. É para vocês não perder tempo. Correr e estocar a loja de vocês. E ela está aceitando pedido a todo vapor. Só vocês entrarem em contato. Correr e já estocar a loja de vocês. Vai ter bores também. Olha os bores de R$8,00 também. Tudo R$8,00, gente. Então, corre para adquirir. Ela tem ponto físico aqui no Calçadão Miguel Arraes, que faz parte do Moda Sente, né? Ela fica no Setor Azul, Rua N, número 13, certo? Eles abrem a partir das 5 horas de amanhã, na sexta-feira. Então, amores, vocês que estão vindo aqui para o Moda Sente, vem no Calçadão Miguel Arraes fazer uma visita à Yasmin Langerri. Ela espera por vocês. E você que compra à distância, ela está com vendas online, né? Aceitando pedido a todo vapor através do Zap 819-9606-6488. Yasmin Langerri. Pronto em atender o cliente. Fabricação própria. Preço baixo de qualidade. Para você levar para a sua loja revender lucrando muito. Aqui é o Baratex. Realmente de qualidade, certo, amores? Então, é isso. Também me acompanha lá no Instagram, gente. É arroba feiras de Pernambuco Betânia Lima. No Kawaii, no TikTok. É tudo feiras de Pernambuco Betânia Lima. Então, espero por vocês, tá ok? Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.